Olá pessoal, olha nós aqui de novo com vocês, eu sou a professora Taera Santos de Ciências, a gente tem hoje a professora Suzana Santiago, também é de Ciências, e o Jonatas, que é o nosso intérprete aqui. E vamos continuar o nosso bate-papo sobre fake news e vacinas. Vou colocar minha apresentação aqui no fundo para vocês. Agora vamos iniciar nossa aula de número 24 do oitavo ano, vamos lá. Então, primeiro, bem-vindos de novo para esse bate-papo aqui com a gente, e vamos continuar os nossos estudos por aqui, que hoje estão bem interessantes, né? Vamos lá. A gente já falou na aula anterior o que era fake news, o que era essa desinformação, a gente já trouxe o contexto histórico, que não é nada recente, a gente falou um pouquinho sobre a situação atual e como essas fake news impactam na vida das pessoas e também estão impactando nesse processo da campanha de vacinação. E agora, Suzana, como é que a gente faz para identificar essas fake news? Essa parte eu amo. Tem uma frase vizinha que a gente tem que falar, toda vez que a gente vê uma notícia, a gente faz assim, epa, peraí, o que? Essa frase, ela foi dita, ela foi sugerida por uma equipe maravilhosa do EducaMídia, depois se vocês quiserem pesquisar o EducaMídia na internet, tem muita informação bacana no Instagram deles, tá? E vamos entender um pouquinho, Thay, o que é essa frase, por que falar essa frase quando a gente se depara com uma notícia? O epa é tipo assim, essa informação me causou surpresa? Ela é uma informação assim, estranha? Tem alguma emoção por trás que ela gera em mim? As fake news, elas querem que você fique atento a elas, querem captar a sua atenção. Então, o epa é para você dar uma pausa ali, né? O peraí é para você refletir sobre a notícia que você recebeu. Se essa notícia me causou espanto, raiva, me causou euforia, então deixa eu refletir um pouquinho sobre ela, né? Quem me passou? De onde ela veio? O que ela quer me informar? Quem é a fonte dessa notícia? E aí a gente entra no o quê? O que é fazer uma pesquisa. Vai lá, abre o Google, vai na internet, pesquisa ali um pouquinho. Quais são as fontes que estão colocando essa notícia? São fontes confiáveis? São jornais de ampla circulação? São sites que a gente conhece? São confiáveis? Ou são aqueles sites que você nunca ouviu falar? Então, é muito importante que a gente coloque essa frase antes de qualquer notícia que a gente receba, né? E a gente deve pensar também mais alguns pontos, né, Thay? É sempre que aquela mente alerta. Sempre que a gente recebe informação, a gente tem que ficar ali alerta mesmo. Vamos lá, pensar. Primeiro, quem compartilhou essa informação? Qual o objetivo que essa informação tem ou que aquela pessoa tem por trás, né? Para quem, a quem vai interessar aquela informação que eu recebi? Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas para não se deixar manipular por tudo que a gente recebe. Então, é muito importante. Eu também gosto muito dessa frase aí do epa, peraí, o quê? E espero que vocês aí do outro lado também fiquem atentos. Toda vez que receber informação, vamos lá pensar. Será que isso é desse jeito mesmo? Vou lá pesquisar para ver se é assim que está acontecendo. E vamos agora, né, depois que a gente já teve essa conversa aí, vamos começar a testar o que a gente aprendeu até aqui. Então, vamos lá. E para a gente testar o que a gente aprendeu até aqui, vamos pegar primeiro essa informação aqui, esse enunciado. Água de cidade do Canadá fica rosa e assusta moradores. Aí, aqui tem uma imagem de um potinho com essa água que ficou rosa. E aqui a pessoa abriu a torneira e essa água está saindo rosa. Ali a gente está vendo que está rosa. Mas, será que isso é uma fake news, Suzana? E aí, o que você acha? E aí, a gente tem que falar. Epa, causou uma emoção aí essa imagem, essa notícia. Peraí, vamos checar as fontes. E agora é o quê? A gente abre o Google e faz a pesquisa. Então, a proposta é essa, Thay. E quando a gente pesquisou aqui do outro lado, eu e para a Suzana, a gente fez essa pesquisa. O que será que a gente achou, Suzana? E aí, vocês acham o quê? É fato ou é fake? Pode passar aí, Thay, porque é... É, é, é. Essa é, ela é fato, gente. Essa notícia é fato. Aconteceu mesmo lá no Canadá, essa água rosa. E ela ficou rosa justamente por causa dessa substância aqui, do pergamanato de potássio. Deu essa coloração rosa para essa água. Mas foi resolvido depois o problema. É, foi um erro no tratamento de água e a prefeitura soltou uma nota. E é real. A notícia é fato. Sim, é fato. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Uma outra notícia aqui que a gente pegou para vocês. Urgente, pesquisador de vacinas admite grande erro, diz que proteína de pico é toxina perigosa. E aí, será que essa notícia aqui é fato ou será que ela é fake? Vocês podem ir rapidinho fazer essa pesquisa no Google aí para descobrir se é fato ou se é fake e colocar aqui no chat, que a gente quer ver muita interação. E olha, notícias fakes, elas costumam ter essa aparência de site de notícias. Então fica atento, hein? Sim, justamente para enganar de fato, né? Para a gente achar que aquilo ali é confiável e cair naquela armadilha. Isso aí. E a gente fez a pesquisa e a gente descobriu que essa notícia é... Fake, gente. Essa notícia é fake mesmo. E quando a gente abre essa busca na internet, a gente encontra vários sites dizendo fake news, descobriram que essa notícia que foi propagada é fake news. Inclusive, está lá no site da Fiocruz, que é uma instituição de pesquisa séria que está ajudando no desenvolvimento da vacina da Covid aqui no Brasil. E eles divulgaram lá essa nota informando que isso daqui é fake. Não tem nenhum pesquisador que tenha afirmado que um grande erro fez com que a vacina fosse tóxica, perigosa. Então, não caiam nessa armadilha aí do outro lado. É isso aí. E agora a gente vai para um fato ou fake bem rapidinho com a Pró Susana. Vamos lá. Vou botar o primeiro aqui. Primeira afirmação é... Existem vacinas que são melhores que as outras. Isso é fato ou isso é fake, Pró? E aí, isso é fake. Completamente fake. Nós não temos vacinas melhores que as outras. A melhor vacina é aquela que você toma. Então, não escolhe vacina. Não vai dizer, ah, eu não vou tomar essa por isso, por aquilo. Tome a vacina. Até porque a vacina não é só uma questão individual. A vacina é o coletivo. Então, quanto mais pessoas tomam vacina, melhor para a comunidade. Independente de qual vacina seja. Exatamente. Então, já recebeu o nosso carimbo aí de fake. Vamos para a próxima. A imunização contra a Covid-19 só será considerada completa depois da segunda dose. No caso das vacinas AstraZeneca e Coronavac. É fato ou é fake? E aí, o que vocês acham? Isso é fato, tá certo? A imunização para as vacinas AstraZeneca e Coronavac, elas dependem da segunda dose para você ter uma imunização completa. Tá certo? Então, não é porque tomou a primeira dose que eu já estou completamente imunizado. Tem um tempo e você tem que tomar a segunda dose. E aí, sim, você entra como imunizado. Outras vacinas, como é o caso da Janssen, só precisa de uma e aí está imunizado. Mas essas duas têm que ter duas doses. Sim, muito bom isso. Então, recebeu o nosso carimbo aqui de fato. Essa notícia é fato, é verdadeira. Podem confiar. Pessoal, estamos aqui chegando no finalzinho da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aprendido muito. Que vocês propaguem essas informações verdadeiras aí no entorno de vocês, para a família de vocês, para os amigos de vocês. Porque informações verdadeiras, elas precisam ser compartilhadas. Tá? E eu quero agradecer muito a Pró Susana, que esteve aqui hoje com a gente. Muito obrigada, Susana, por ter vindo aqui. Por hoje, a gente vai parar por aqui. Vocês vão ficar com os professores de vocês, da escola de vocês. Aproveitem esse momento para tirar as dúvidas. Busquem novas informações. Conversem com os colegas de sala. E aproveitem esse momento e esse tema que é tão atual. Susana, muito obrigada de novo. Eu também. Está aqui a rede social dela. Sigam, porque tem muito conteúdo bom, gente. Dá para vocês estudarem muita coisa lá no Instagram da Pró Susana. Muito obrigada mesmo, Susana. Beijo, gente. Obrigada pelo convite. Até. Tchau, tchau. 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 Obrigado.